E aí, Laura, o que você pode contar? O que você tem aí pra gente de sensacional que você vai compartilhar com a nossa audiência extremamente qualificada? Primeiro, eu quero lembrar a vocês que não-ficção vende, muitas vezes, vende mais do que ficção. As pessoas aqui pensam em escrever romances, muitas vezes, a gente não tem tantos autores de não-ficção assistindo as nossas lives, mas a gente já disse várias vezes, fiquem alertas, porque não-ficção vende mais do que ficção, muitas vezes. Eu sou um particular entusiasta da não-ficção, eu gosto muito. E se a gente for olhar a lista de best-sellers do ano, aqui no Brasil, pelo Publish News, a gente tem alguns livros de não-ficção que estão lá firmes e fortes. Por exemplo, o mais esperto que o Diabo, do Napoleão Rio, continua vendendo forte. Então, essa é uma tendência que permanece. Livros religiosos permanecem. Livros de autoajuda, um pouco mais firmes, um pouco mais chamando, assim, tipo o poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Vende, gente. Então, vamos lembrar, a não-ficção é uma resposta ao mundo, né, ao mundo caótico. Muita gente compra livro de não-ficção. Então, se toquem, podendo pensar, considerem. Vocês estão vendo o Napoleão Rio, mais esperto que o Diabo, como fazer amigos e influenciar pessoas, está nos mais vendidos. Para vocês verem como a não-ficção permanece firme e forte. Pai rico, pai pobre, também está. Então, é tendência, tá, crianças? Agora, tem também uma autora que a gente já comentou, mas eu vou comentar um pouquinho mais, porque ela junta várias tendências na pessoa dela, que é a Colin Hoover. Vocês podem ver? A Colin Hoover é um fenômeno, crianças. Porque ela tem quatro, cinco livros na lista de mais vendidos do ano no Brasil. Nos Estados Unidos, ela tem seis livros na lista de mais vendidos do ano. Essa mulher já vendeu 20 milhões de exemplares dos variados livros dela. É impressionante o que essa autora está conseguindo fazer. Que é uma tendência. O que ela tem de interessante que vocês podem ficar de olho? Um, romance. Então, nem todas as obras dela são romances românticos, mas todas as obras dela têm algum conteúdo de romance. Tem algum envolvimento forte entre um casal lá central. Com bastante drama, com bastante conteúdo emocional. Então, a Colin Hoover está mostrando uma tendência de que o público, em especial o público, assim, grande público, está curtindo. Então, pessoas, se vocês forem escolher, se vocês estiverem diante de escolhas e quiserem escrever romance romântico, considerem. Romance que tenha envolvimento entre duas pessoas com bastante emoção, bastante drama, bastante reviravolta, está no gosto do público. Isso sempre esteve, mas agora está bastante. A Colin Hoover, aliás, ela tem uma outra questão que é tendência também. O primeiro livro dela, crianças, foi autopublicado. Ela publicou por conta própria. O que continua, permanece a tendência. Nos Estados Unidos, nesse ano, foram mais de um milhão de títulos diferentes publicados por autores independentes. É claro que nem todos vendem loucamente, mas, né, nesse milhão, por exemplo, pode aparecer algo como essa autora. Ou seja, cai no gosto do público e começa a fazer sucesso sem a ajuda de editoras. As editoras correm atrás dela. Não ela corre atrás de editoras. Ela já recusou a editora. Ela não é arrogante, não. Mas ela já recusou a editora. Ela disse, não, não, eu estou querendo fazer uma história assim e tal. Deixa eu lançar por conta própria. Depois a editora disse, agora você não quer lançar com a gente? A gente vai vender mais. Ah, mas nem é arrogância, né, Laura? Você vê o que é melhor para você, né? Você não é obrigada a fechar com a primeira editora que aparece. Você sabe que você tem o material bom na mão, né? É. E ela, veja você, o tipo de romance dela, é tendência, que é uma linguagem fácil, como eu disse, bastante conteúdo dramático, bastante reviravolta, e dirigido principalmente a mulheres, com a possibilidade das mulheres se verem nas personagens. Esse Assim que Acaba é aquele romance que fala de um relacionamento abusivo. Ô, Laura, e curiosamente, dos quatro primeiros lugares aqui, a Colin Roover está em... Ocupa três, né? É impressionante. Ocupa falando. É impressionante. Então, veja, uma autora que começou independente está colocando vários livros na lista de mais vendidos. Está tanto na Amazon como no Publish News. Quer dizer, a Nielsen comprova. Ela está vendendo bem para brasileiros. Também está vendendo bem em inglês, tá? Ela é sucesso no mundo. Então, ela já foi traduzida para um dos 30 idiomas. Mas o tipo de linguagem dela é uma tendência... Sempre foi, né? Romance e tal. Mas ainda, gente, dramático com reviravoltas. Então, considerem. Se vocês forem escrever e puderem levar para o dramático com reviravoltas, façam isso. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.